Piqui Boa noite a todos os benfiquistas Como é que é o Benfique? É o nosso amor ou não? Eu não sei se algum dia eu vou mudar Mas eu sei que eu posso tentar A ti me entreguei e foi uma vez Num gesto um pouco louco Sem pensar em razões nem porquês O amor é assim Pelo menos pra mim Deixa-me do avesso e tropeço Levanto e volto pra ti O amor é assim Pelo menos pra mim Deixa-me do avesso e tropeço Levanto e volto pra ti Eu não perco a esperança Espero a bonança E nela avança o mesmo amor E o tempo é companheiro É bom parceiro E até já no sábado cor E as voltas que embora nos tracem e desenlaçem Levam-nos pra onde for O amor insiste Insiste, persiste Não sabes o fim Mas assim é O amor é assim Pelo menos pra mim Deixa-me do avesso e tropeço Levanto e volto pra ti Mas será que é mesmo assim Dizem que o amor é assim Tempo para te descobrir Mas só quero o teu bem E que eu seja o teu bem E tudo nos vá bem Não quero ficar sem Eu vou te sentir Lá em cima comigo O amor é assim Vamos lá, S&B lá em cima Pelo menos pra mim Deixa-me do avesso e tropeço Levanto e volto pra ti O amor é assim Pelo menos pra mim Deixa-me do avesso e tropeço Levanto e volto pra ti O amor é assim Pelo menos pra mim Pelo menos pra mim Deixa-me do avesso e tropeço Levanto e volto pra ti O amor é assim Pelo menos pra mim Cai e volto pra ti O amor é assim Pelo menos pra mim Cai e volto pra ti O amor é assim Pelo menos pra mim Cai e volto pra ti O amor é assim Pelo menos pra mim O amor é assim Pelo menos pra mim Cai e volto pra ti O amor é assim Pelo menos pra ti O amor é assim Pelo menos pra mim Cai e volto pra ti O amor é assim Pelo menos pra mim Cai e volto pra ti O amor é assim Assim é o amor